Opa, como é que cês tão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal, se quiserem uma próxima parte, já sabe né, vai deixando o botão ou pode me seguir no Instagram pra vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o lixo do Daisun infelizmente sobreviveu e o Zereia, o seu clone, acabou falecendo e eles também acabam descobrindo que o cavaleiro mais forte de Neon Art pode estar presente nesse mundo. Aqueles que cumpriram a missão dada por Deus e beberam a água benta para se tornarem agentes dos deuses, os cavaleiros templários. A principal força que eles possuem é o poder divino, os deuses mantêm o nível divino através da fé dos seus fiéis. Eles embuem seus cavaleiros templários com esse poder da fé. Em outras palavras, diferente dos cavaleiros comuns, que são limitados pela quantidade de poder divino que eles podem possuir, os cavaleiros templários conseguem converter a fé em um deus, em poder divino. Portanto, cavaleiros templários podem ser comparados a um grande depósito de fé, o que significa que eles não se cansam nunca. E aqui tá um bárbaro puto, vão ser os malditos desgramados. Como eles conseguem atacar a gente por três dias sem parar a única vez. Esse aqui é o posto avançado das forças que adoram o deus bestial. E aqui tá o carequinha falando, droga, essas já 300 emboscadas que eles fazem com a gente. E aqui tá o barbarinho puto, vão que tem dezenas de milhares de nós. Você ouviu? Dezenas de milhares. Faz algum sentido que eles possam nos atacar de dia e de noite, sendo que tem tanto da gente por aqui. Sem falar que são apenas duas pessoas, porque você não consegue matar aqueles caras. O carequinha fala que eles são cavaleiros templários, então não dá certo. O chefe barbarinho fala que isso não pode continuar desse jeito, precisam fazer alguma coisa. É quando um pouco de sangue já vai caindo dentro da cabana deles. E o barbarinho aqui falando, que? Que merda é essa? Como pode um urso de ferro cair aqui dentro? O mais forte e resistente entre todos foi mortos. Quem diabos fez uma coisa dessa? E uma perninha verde já vai entrando também. É um orczão falando, e aí meus parceiros? Muito fraco. O barbarinho já fica nervoso e putinho, mas não fala nada. Pergunta qual é o significado disso? Campinha o Helkan. E o Helkan só olhando pra ele falando, qual foi, velhote? Tá me tirando? Já vai pegando o velhinho pelo pescoço. Falando, seu velho maldito, tá entendendo? Eu disse para nos dar uma abertura contra aqueles caras pra ontem. Mesmo assim, tu ainda não fez nada. E o velhote aqui falando, meu Deus, como é que esse bicho é tão forte? Sabe que faz muito tempo, mas ele tinha lutado contra um cavaleiro templário quando era jovem. Talvez ele seja mais forte que um cavaleiro templário nesse dia de hoje. O Helkan fala que vão atacar amanhã de manhã. Prepare as suas forças, maldito. E o velhote tentando revidar, falando, não, eles têm dois cavaleiros templários, meu parceiro. O Helkan fala que não importa. O grande guerreiro diz, Nicky, e eles vão ajudar na batalha. Então, reúna as forças diferentes amanhã de manhã. E o velhote aqui falando, tudo bem. Eles têm dois campeões dos deuses orques. Você normalmente só leria sobre eles nos livros de história. Talvez eles até consigam vencer essa guerra. Mas, de novo, já vão escutando um barulho bem alto na cabana. Fala, que droga. Pegue esses caras agora mesmo. Quando vão olhar, já tem uns orques mortos e uma grande lança no chão. Fala, peraí, uma lança com uma carta? Que merda é essa? O velhote já vai olhar, falando, essa carta começa no primeiro reino de Linho Arte. Tem feito suas rondas todos os anos. Já ficam lá lendo a cartinha. E fica puto falando desses arrogantes. Eles estão sugerindo duelo porque viram o quão desvantajoso é a situação em que eles estão. Resumindo a quarta, era um pedido de duelo. Ou se ele estava com meidinho. O Helkan manda ele aceitar essa luta. O velhote fala, peraí, você vai lutar, meu parceiro. Eu acho que tem uma boa chance de você acabar ganhando. E o Helkan aqui, com um sorrisão todo maligno na cara, falando que ele vai ser a pessoa que trará o corpo do Cavaleiro Templário. Em outra parte, já está outro pessoal, tudo reunido, com alguns muitos mortos. Falando que a majestade ajudou bastante, matando aquele dinossauro venenoso. Já fica a loirinha chorando, falando que estava com muito medo. A Beatriz fica perguntando se eles estão bem. Fica feliz que eles não se feriram gravemente. A do cabelo curtinho, fala que isso poderia ter acabrado muito mal, minha parceira. Mas você viu o Sorrou e o Jarryu que não é como se ela estivesse preocupada com eles. Quer dizer, ela está preocupada, mas não quer dizer isso. A Beatriz fica rindo da cara dela. Falando, nossa, você está preocupada com seus amiguinhos, hein? Fica dando um sorrisinho pra ela, falando que a missão que ela recebeu lhe disse para ajudar o Sr. Zereia. Certo? Se a sua majestade não está aqui, isso significa que ele está em outro esquadrão de transporte. Então não se preocupe com seus amigos. E mais uma coisa, eu lancei uma magia de rastreio em todos vocês, só para caso disso acontecer. Vocês se encontrarão em breve, fica tranquila. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Já vão fazendo mais uma caminhada, levando o transporte. Mas fica toda pensativa, falando que o Sorrou e o Jarryu que provavelmente estão com a sua majestade. Acha que o problema são os últimos três pessoas. Pelo que consegue sentir, o Daesung e a Han parecem estar com um esquadrão diferente. Mas o Sr. Spinner está fora do seu alcance. Achou que ele estaria indo bem por aqui. Mas aonde será que está aquele vagabundinho, hein, Sr. Spinner? Em um local muito longe, o Sr. Spinner já está no espaço, mandando uma missão. Fera, cara. O Sr. Spinner fala que vai parar um pouco aqui na órbita. Vai calcular o efeito gravitacional. A ligação foi bem sucedida, no mundo dentro do portal. O lançamento do satélite também foi bem sucedido. E a quantidade de informação a partir de observação é limitada. Vai calcular os fenômenos anormais. Fala que tudo é limitado, mas parece ser um planeta. É impossível observar algo, além de vales e fronteiras do Império. Entidade com energia foi observada. Vai ajustando a sua amplificação. Iniciando uma análise do campo de batalha. Vai vir umas pessoas perto de um castelo. Fala que é a entidade com muita energia. Resumindo, trata-se do cavaleiro do reino de Leonhart. E o cavaleiro lá de longe já dá uma olhadinha pra ele. Mas o Sr. Spinner fala que isso é impossível. Como ele pode ser pressentido desse jeito? E o cavaleiro já vai tirando o capacete. Fala, seu maldito. Some daqui, meu parceiro. Não quero ninguém observando. E pelos meios dos morros, já tem um monte de névoa. E os dois grupos já vão se unindo. Pra batalha, eu só vou mostrar um. O Zork tá aqui, tudo preparado e armado. E o Jarrayuki, fã vossa majestade, tem certeza sobre isso. Sente como se eles fossem nos atacar a qualquer momento. O Prota fala que isso é necessário, meu nobre. Precisamos analisar a força deles. Para descobrir a verdadeira história. Se conseguimos manter os pés deles presos aqui. O time encarregado transporte da relíquia. Terá menos problema. É claro que além disso, a missão de transporte foi um fracasso no passado. O Sorral fala que então isso não é ruim. A gente não deveria ajudar também. O Prota fala que eles tem o Sr. Spinner. E a Rainha Beatriz. Tem certeza que eles vão conseguir lidar com tudo. Relaxa. O Zereia fica falando, vossa majestade, meu nobre. O Prota pergunta se ele já fez as preparações. O Zereia fala que sim. Ele vai tomar a frente dessa vez. Já vem todo andadinho, todo borsal. E o Zor que é que? Só dizendo matar, matar. O Helkan está assistindo tudo também. Morte aos desgramados. E o Jaryu que senta ele falando, o que? Que merda é essa? E o Prota dizendo que esses seres são sem dignidade alguma. E o Zereia fala que eles como sempre continuam barulhentos. E o Zorquizinho fala, e aí humanos? Vocês não são fortes, meus parceiros. As regras de batalha vão ser bem simples. Aquele que morre é o terdedor. Ele é o campeão de Helkan. Bar, 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 vai matar todo mundo. Quem será o guerreiro que vai enfrentar este único campeão? O Prota já fica puto. Falando como uma besta arrogante como você. O usa-se vangloriar de ser invicto quando não é nada. Além de um sapo num poço de merda. Fala Zereia do Crepúsculo. Traga minha cabeça daquela besta maldita. O Zereia fala assim, vossa majestade. Pode deixar comigo. Já começa a ficar se preparando com a sua rapieira. Falando que ele é o oponente dessa vez, meu nobre. O bar, bar, bar. Manda ele revelar seu nome. O Zereia fala como se fosse dizer o nome pra uma mera besta de merda. Você vai morrer aqui, seu pedaço de lixo. O bar, bar, bar. Fala que ele fala muito absurdo. Isso não vai acontecer. Já começa a preparar o machadão. Falando que isso vai ser engraçado. Vai provar que ele está certo. É o melhor de todos. Já vem pra cima. Falando que vai meter a machadada com força. E o Zereia só se preparando. Falando que não vai ser assim não, meu nobre. Relaxa. E o bar, bar, bar. Falando que ele já foi tarde demais. Já era, meu parceiro. Já mete um golpezão. Acertando o Zereia em cheio. Bandando o velhote no meio. E o Zereia, digamos que ele fica meio dividido um pouco, né? E o pessoal sem entender. Falando o quê? Como é que pode? Foi tão rápido desse jeito? Ele já fica comemorando. Falando que a vitória é sua. E o Jaryu que sem entender. Falando, ué. O que está acontecendo aqui, meu parceiro? Por que será que aquele cara está parado sem fazer nada? E aqui está o bar, bar, bar. Comemorando que a vitória é sua. Ele nunca irá perder. Mas na verdade, o Zereia fala que isso é fácil. Uma besta não é nada mais que uma besta. Você caiu nessa, meu parceiro. Ele estava usando o Mangeiko Sharingan. O Sorro fala que é mesmo. Ele é o cavaleiro templário do sonho e da morte. Ele deve estar mostrando a ele uma ilusão. Usando as leis divinas. Ele está usando o domínio da fantasia. Já começava a vitória. E agora, ele vai tomar uma cutucada bem no meio do peito. Enquanto sonha, meu parceiro. Mas quando estava chegando bem pertinho. Usando sua hora da execução. Fala que com certeza ia acertar ele com essa velocidade e distância. Assim que acertar, você será tomado pelo poder da morte. Mas no último segundo, o bar bar segura o ataque. Falando, lei divina, meu parceiro. E o Zereia com medo. Falando, meu ataque não funcionou. E o bar bar já começa a gritar. Que eles ganham mais força gritando. Falando, sai daqui, seu velhote. Eu não vou te dar meu lugar no banco, não. E o Zereia já é acertado bem no meio do peito. De raspão, mas corta ainda. E o Sorronervor falou assim. Ô Zereia, tá de boa aí, meu parceiro. O Zereia fala que sim, pô. Relaxa, ele só cortou meu peito com o machado. Ele não fala isso. Mas ele queria. E o bar bar sorre. Falando, bastante rápido, velhote. Se não tinha arrancado teu poder inteiro. O bar bar fala que isso não funciona com ele. Ele é a mão do Helkan, otário. Ele recebeu o poder de destruir tudo. Seus truquezinhos não vão funcionar em mim, parceiro. Mais uma vez, já vai dando outra machadada forte. E o Zereia falando que essa merda é bastante irritante. Já vem correndo de mais uma vez pra cima. E o bar bar só rindo, falando que ele vem pra cima. De novo, velhote. Você não cansa. O bar bar só fica defendendo todos os ataques que o Zereia vem dando com a sua rapira. Mas o Zereia não consegue acertar nada. E já vai ficando nervoso. E o bar bar perguntando. Qual foi, velhote? O que é isso? Você já está ficando cansado, velhinho. Pega ele pelo pescoço. Falando que vai me dar uma volta. Vou dar uma ajudadinha pra você descansar. A idade chega pra todos. E o Zereia só vendo que o machado tá chegando no meio da sua cara. E o bar bar mandando ele morrer. E ser acertado de uma vez por todas. E o Jair. Que nervoso. Falando assim, o Zereia. Tá tudo bem, meu parceiro. E o bar bar falando. Pô, que pena, hein? Poderia ter acertado esse ataque. Mas o Zereia conseguiu escapar no último segundo. Mas tá todo cansadinho porque tá velho. Falando que isso é patético da sua parte. Não seria nem o suficiente se oferecesse a sua majestade. A glória da vitória. Mas ao invés disso eu estou perdendo. Você tem bastante determinação. Pra uma mera besta. Mais uma vez, já vai se preparando. E vem todo correndinho. Falando que agora ele vai tomar a cutucação. Mas o bar bar só fica aí. Falando, você não é nada mais que um humano fraco, seu otário. Vai dando outra machadada bem no pescoço. Dessa vez o Zereia acertado em cheio. Jogando sangue pra tudo que é lado. Antes da subjugação do orque. O Leon era um cavaleiro de guerra. Falando, me diz seu nome aí. O velhotinho de cabelo branco. E aqui tava o Zereia. Falando que se chamava Zereia. O filho mais velho do Barão Berton. Ele fazia parte da ordem dos cavaleiros. Crepúsculo Leona. E o Prota só olhando. Falando, bom. Eu ouvi falar sobre você. Já fazem 15 anos desde que virou um cavaleiro real. O Zereia fala que fica envergonhado com isso. Mas o Prota fala, calma senhor Zereia. Essa será uma guerra para derrotar um orque campeão. Isso pode ser um pouco perigoso pra você. E o Zereia dizendo que ele é um honrável cavaleiro. Templário da luz e da justiça. Por favor, me dê a posição mais baixa possível. Não importa se ele for lutar entre os pebleus porta-bandeiras. Ou homens armados com alabardas. E o Prota ouvindo aquilo fica até um pouco surpreso. Perguntando por que ele queria participar tanto disso. Existem outras formas de trazer a glória para o reino. Mas o Zereia falando que não é apenas honra e glória. Que são importantes. Ele só quer manter o seu jeito de continuar vivendo assim. Já fica lá com o machado preso bem no meio do seu ombro. E o Barbá falando, é velhote. A vitória é minha. O humano amadurado. Mas fica surpreso porque não consegue puxar o machado. Porque o Zereia já meteu a mão falando que ele é carioca, otário. Sabia que os rumores não eram confiáveis. Você tem sido leal aos seus deveres sempre que teve a chance. Por favor, nos ajude nessa batalha. Foi isso que ele ouviu do Leon naquela hora. E o Zereia aqui. Usando toda a sua energia para segurar o machado. Falando que sua querida senhorita. Que olha para os últimos momentos dos seres vivos. Por favor, abençoe seu cavaleiro. Que já derrotou inúmeras mortes. E o Barbá sem entender como assim, velho. Ele não deveria ter nenhuma força restante. O Zereia já vai usando a sua grande lei divina. Resistência à morte. Já meteu um toquezinho. Foi o suficiente para fazer o Barbá deitar. Já fica levantando a espadinha. Falando, é parceiro. Fácil demais. Uma bate, uma kill. E o Sorrosur preso. Falando, como assim? Ele ainda ganhou. E o Orc careca. Falando que o Barbá perdeu. Desgramado fraco, hein? E o Barbarinho. Falando que ele estava tão confiante de que ia ganhar. Mas acabou perdendo. O Velhote. Fala que baixou a guarda. Que bando de idiota, hein? E o Mago aqui. Falando que ele, o Orc campeão dos feiticeiros, vai fazer tudo. Você parece estar à beira da morte. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Você quer lutar até o final, seu velho? O Zereia fala que perdeu muito sangue. No momento que a sua resistência à morte estiver desfeita. Ele vai enfrentar a morte de verdade. Então, pelo bem do rei, ele vai levar mais um com ele. Mas o Proton já chega segurando ele. Antes dele cair. Falando que essa foi uma grande luta, senhor Zereia. Parabéns. Descanse um pouco. Eu vou assistir o seu fim e abençoá-lo no final de tudo. Já vai ficando na frente de todos os Orcs. Foram meus parceiros. Suas bestas verdes de merda. Vou lhes dar uma única chance de vitória, sabe? Começa a se preparar. Puxando todas as suas armas. Puxa o cálice. Puxa tudo. Mandando todos virem pra cima de uma única vez. Se quiserem terem chance. E o senhor Spinner continua aqui. Dando uma de um Elon Musk, né cara? Falando que a fronteira do Império. Muitos movimentos detectado. O Império Reino de Leonhart mantém uma aliança tensa entre si. O transporte da Relíquia não enfrenta problemas por enquanto. Os outros dois times foram mortos. Mas os membros da guilda Pantisham estão seguros. Mas começa a ver um grande número de Orcs e dos Pagões aumentando. Fala, peraí, o que tá acontecendo ali? Já vai fugindo da sua navezinha. E ela já é acertada por um grande raio bem no peito. E o Prota continua liberando seu poder divino. E o senhor Zereia, todo surpreso. O quê? Como é que pode? O pinálogo da história da humanidade. O Prota com um ataque fez o rombo em todo mundo. Só dá sua olhadinha falando. É, Orc bom é Orc morto. Fala, senhor Zereia. Eu tenho o grande grau. Se necessário, eu conseguiria acompanhá-lo até o fim desse mundo. E o Zereia é surpreso com vossa majestade. Por favor, não olhe para o passado. Não perca o seu tempo comigo, vossa majestade. Você demonstrou o grande rei que você é. Vossa majestade, eu não poderia desejar mais nada que isso. Começa a ficar cuspindo sangue. Porque ele tá só o bagaço. O Prota fala que vai realizar o ritual de ascensão. Por favor, aceite. E o Zereia negando, falando que não. Guarde o seu poder divino. O Prota fala que os Orcs e os Pagões irão recuar. Ele não vai ter que lutar. Apenas precisa caçar os inimigos restantes. O Zereia fala que não é nada mais que uma farsa. Uma reencinação de uma memória. O Prota fala que vai começar agora, hein. Cavaleiro Templar Zereia Birtum. Filho mais velho de Zoldique. O primeiro cavaleiro a servir os sonhos e a morte. E um cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros do Crepúsculo. Ore para a divindade que segues, meu nobre. O Zereia, já fica lá, todo orandinho. Flambarqueira nas profundezas do mundo. A Dama quis ela pelos últimos momentos de todos serem vivos. Seu vassado está finalizando a sua longa jornada. Ele tem ficado longe das mentiras e das falsidades. Ele odiou o dinheiro. E protegeu, alimentou os cidadãos. Querida Dama, se você algum dia me abençoasse pelas minhas conquistas nesse reino. Por favor, expanda o território do seu rei. E cesse suas preocupações e problemas ao invés disso. Querida divindade da morte e dos sonhos. O Prota fala que seu primeiro cavaleiro está aqui indo para a sua última jornada. A sua honra será lembrada pelos vivos. E a sua glória será recordada por você. Que este cavaleiro bebovinho nos seus salões do banquete. Que o seu nome seja lembrado para sempre. Ele, o 15º rei de Linhwarte, lhe promete isso. Nós estaremos juntos de novo nos salões do banquete dos deuses. Já vai lá dando encostadinha de cabeça. Falando que adeus, meu nobre. Meu velho amigo. O Zéria finalmente vai batendo as suas botinhas. E o Prota fala que haja glória no seu último caminho. E para o nome de Linhwarte. Em outra parte, já tem outros orques reunidos ainda com seu exército. O conselheiro falou, grande chefe, o que aconteceu? E o chefe dos orques falou que não é nada. Ele viu uma mosca voando no espaço. O conselheiro fala que sente muito. O seu discípulo não foi bom o suficiente. Nós iremos recuar. Eles apenas acabaram com uma perda maior se continuarem por aqui. O chefe fala que o rei de Linhwarte está aqui, hein, meu parceiro. Já fica com o sorrisinho todo amarelo. Está precisando de um Colgate. O Gat já começa a liberar sua forcinha. Falando, é, é, é. Talvez a gente tenha que lutar se o destino quiser dessa forma também. E acabou. Tchau, tchau.